E aí galera, seja bem-vindos ao canal Rizão Brutalidade. Bom, no último episódio nós conseguimos deixar três terminais. Oh, aqui ó, um A320, hein? Caraca! 49 pessoas, ó, vazio, né? E esse aqui, 59. E esse aqui é um ATR com 27 pessoas. Esse aqui tá com 59 também. Pousou com 59 e vai decolar com 48. Esse aqui é um B75. Bom, o que a gente tem como opção aqui pra fazer? Nós precisamos estender o nosso aeroporto. Aqui. E apesar de nós termos essa comunicação aqui, né? Esse tráfego de pessoas aqui. A gente tem que estender. Ou uma outra opção seria nós tirarmos esses voos aqui. Mas se você for ver, olha como já tá a nossa escada. No final do episódio eu peguei outras duas companhias a Zoom. E essa é a Wide Port aqui. Ou seja, nós estamos com praticamente... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove companhias aéreas. E... Nosso... Nossa pista aqui tá pesada de voo, hein? Ó, 91 de 125. Diário, mas a gente não dá conta de atender esses 125, olha. Porque esses voos aqui, médios, são muito complicados, ó. Significa que a gente tem que expandir os nossos terminais. Uma das formas que nós temos seria fazer esses novos terminais aqui. E... E eu acho que seria bacana a gente fazer um outro terminal aqui assim. E ele vinha até mais pra baixo aqui. Essa parte aqui nós já temos meio que fechada. Então a gente podia aumentar o saguão aqui. E trazer uma parte de baixo com lojas e tal. E uma parte de cima assim. Um... Uma grande possibilidade. Deixa eu ver o que tá falando aqui. Atrasado. Voo médio. Aqui não tem check-in. Aqui, ó. Aqui, ó. Engraçado, né? Ele falar que não consegue vir aqui. Hum, tá. Pera aí. É. Mas não deveria ser um problema isso aqui. Não deveria ser um problema. Esse aqui tá conectado? Ah, esse não tá. Esses dois que nós fizemos não conectamos. Então vamos conectar eles aqui. O que? Aí, ó. Ó. O carro de mala. E eu acho que a gente poderia já... Vim aqui no veículo. Deixa eu ver. Veículo de bagagem grande. Pode lhe dar até cinco reboques. Caminhão de bagagem grande. Teto. Protege o motorista de qualquer clima. Bom, não vai fazer diferença pra nós. Tá aí. Acho que isso já resolveu o nosso problema aqui já. E aqui também sumiu o probleminha. Então vir e mexe e dá uns bugzinhos. Então a gente não tem que se preocupar com isso não. Mas a necessidade de ter cinco voos, né? Precisa. Mas eu acho que a gente ainda tem um outro ponto. Ó. Faltando o zelador. Caraca, mano. Um, dois. É... Às vezes aí eu fico pensando que a gente fazer... Que a atividade mais correta. Seria remover aqui. A gente remove dois. E coloca mais um. Mas tem bastante espaço pra cá, né? Então, teoricamente, por quê, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui. Agora, aqui desse lado também é uma possibilidade. As pessoas podem vir por aqui. Só que eu fico pensando em deixar isso aqui pra uma parte internacional, alguma coisa assim. Ó, violãozão, hein? Ó. Ó, né? Ó, uma TR-92. Ó, muito legal, né? Edward Bay. Decolando com 27 passageiros. Beleza. Bom. Se eu pegar esse cara aqui... E a gente colocar dessa forma... Tá? Aí eu sei que aqui eu tenho... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá. É, eu não acho que... Que vale a pena manter muito apertado, não. Porque vocês já viram ele virando aqui, né? Ele vai virar daqui a pouco. Ó. Tá vendo como é que ele vira bem em cima? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. É. Beleza. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. Fazer certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí conecta o hangar. E isso aqui. É isso aí. Deixa eu ver se deu certinho ou não. Não. Não porque a posição... Do hangar é diferente aqui. E aí... É, ele fica pra baixo mesmo. Ótimo. Mas a gente organiza aqui, resolve do mesmo jeito. Não. Caçarola. Perfeito. Caraca, amiguinho. Pronto. Tá aí. Um pouquinho diferente, mas... Dentro... De um propósito semelhante. E aí a gente fica com bastante espaço. Talvez seja muito espaço, hein. É, fica muito espaço. Quase é diferente, então. Então... Vamos ver se é isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Tá bom. Vai ficar desse jeito, a gente tem esse espaço no meio aqui. Que dá a impressão que tá muito espaçado, né. E como tá com essa diferença, dá um desconforto visual. Um, dois, três, quatro. E aqui eu ainda vou usar a outra parte, né. Vou descer um pouco mais aqui também. Um, dois, três, quatro. 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 Bora colocar... Deixar rodando, porque senão não vai dar... Não vai dar grana. A construção de tudo. Uma coisa que dá pra também a gente mexer mais pra frente, é a construção das remotas, né. Ó, tá vendo como que eles vão bem no meio aqui? Bom, enquanto as coisas caminham aqui, aqui a gente tá falando de uma área comercial, comercial numa área comum. Opa, negociação de contratos. Vamos ver qual contrato que a gente pode negociar. Hum, Apple. Bom, esses aqui tem pouco avião pequeno e mais avião médio. Então vamos negociar. Reduzir um pouco aqui. Esperado. Puta merda. Não tô por negociar. Vamos ver a Havana. A Havana já tá no talo, né, ó. Fly Pinguim. Vamos ver. Aê. Pelo menos um, né. A Havana a gente tem dois pontos, só não dá pra fazer muita coisa não, ó. Dangerous Suspective to Unloaded. De novo. A gente tem uma breach no nosso sistema. O que que tá acontecendo aqui? Vamos subir aqui. Vamos deixar isso aqui como uma zona de segurança. zona de funcionários, não. E aqui. Não entendo. Como é que a gente teve a breach? E isso, com isso, nós tomamos uma multa, né? Ó. Reduz pra caramba a nossa avaliação. Deixa eu ver se aqui tá fazendo certinho. Esses voos aqui, esse, esse painel aqui, né, esse, não vai rolar. E aí, qual que é a ideia? Gente que nós estamos aqui, por uma, uma opção. Só que não dá pra navegar, trafegar nenhuma, nenhuma, aeronave aqui. A não ser, que a gente faça por underground. Entendeu? Aí a gente consegue, passar pessoas. O que é uma coisa que eu posso fazer. Aqui a gente tem o, 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 o terminal. E eu posso fazer as pessoas andarem daqui pra cá, por debaixo. Ó, aqui. E a gente coloca um espaço aqui, ó. Pelo menos aqui eu não sei se vai ser necessário esse espaço. Aqui. Nada impede também. A gente coloca uma área aqui de desembarque, né? Eles desembarcam aqui, a gente coloca uma área de desembarque aqui. E, 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 e vem aqui por baixo, ó. Ó, por exemplo, agora... Faz, eles fazem todo o check-in por aqui. Hum, ó. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, aqui em cima... Não, aqui em cima tá rolando, ó. Aqui também tá rolando. É, ó, o que que eu acho que a gente podia fazer? Passar aqui por baixo mesmo. Assim, ó. Ó, aqui o pessoal... Quando eles entram aqui, eles entram numa área segura. E a gente passa aqui por cima, ó. Vem por baixo. Tá aqui, ó. Ó, olha que legal. Bota uma escada rolante pra cá. Vamos fazer isso. Olha que legal. Fazer aqui. E a gente faz assim, ó. Tacou? E aqui, ó. Acho que a gente não vai precisar ter preocupação com fundos insuficientes. 100 mil aqui embaixo, tá bem? Então, vamos deixar o negocinho assim, ó. Mais curtinho. Vamos cortar aqui. Cortar aqui. Aqui. Tá aí, ó. Perfeito. E aqui, ó. A gente vai colocar uma escada. Não é possível cruzar diferentes zonas. Isso, não é mesmo. Aqui vai ser uma zona segura ainda. Nem precisávamos ter feito aquele espaço todo. E nem esse espaço todo desse jeito aqui. Foi muito dinheiro jogado fora isso aqui. Mas... Escada rolante. Deixa eu ver se eu subo aqui. Como é que fica? É isso aí. Olha que bacana. A gente vai ter... O pessoal continua fazendo o check-in deles aqui. Só que o cara vai ter que fazer um rolê, hein? Tem que vir até o final aqui. Pra vir pra cá. E a mesma coisa pra sair. Vai ter que sair por aqui. Será que aqui, ó... A gente pode fazer alguma... Uma linha aqui. Aqui embaixo mesmo. E o cara sai... Por aqui. A gente puxa até aqui. E ele sai aqui embaixo. Pronto. E vamos colocar a escada rolante aqui. Nesse canto. A parte de cima tem que também ser zona de segurança. Perfeito. E aí, claro. Não precisamos nem dizer que vamos colocar umas... Umas esteiras. Aqui. Aqui. Alta velocidade aqui. E uma... Nossa! 45 mil custa cada uma. Nossa! Vamos ver aqui. Aeronave carregada. Bom, aí ele disse que a gente teve um... Um... 600 mil, hein? Gastamos muito dinheiro. Vamos ver quantas aeronaves. 1.385 passageiros. 492 aeronaves. 82 comercial. E 20 GA. Aqui a gente monta o médio. Hum. Upgrade. Ah tá, tem que construir o andar de cima Tá, merda, vai custar um dinheiro isso aqui Ó Um dinheiro violento Um denero Depois que eu puxar esse mecanismo aqui Colocar esses três caras aqui A gente vai interconectar os aeroportos, né? Porque aí eu vou puxando pra cá Isso aqui fica muito top, hein? Ó 20 mil de grana, cara Cê tá maluco É muito, muito denero Ó E aqui é a parte baixa A gente aqui pode fazer uma remota Mas acho que não ficou legal não Poderíamos ter colocado aqui Olha E lá é muito, muito dinheiro Ó o outro relatório econômico Continua 600 mil E a quantidade de voos 101 voos Não evolui, né? Nossa, 60 mil de estacionamento E lotado, hein? E lotado, hein? Lotado Lotado, lotado, lotado A ideia é baixar um andar aqui Assim, ó E os vral De estacionamento Vamos ver aqui em cima Tá, cruzar as zonas Perfeito Mas mesmo assim, ó Já estamos com 100 Sem pau Vamos fazer o upgrade aqui Esse cara aqui E aí, pra pegar bagagem É aqui O ponto de checar Se a conexão Requer um balcão de embarque Sim Vamos fazer o balcão de embarque Em cima Balcão de embarque Balcão de embarque Aqui A gente pode depois colocar outros Perfeito Conectado Plataforma conectada Tudo conectado Só não tá conectado Na runway Aqui tá faltando Isso aqui Pronto Com isso aqui Do jeito que tá aqui Meio Marromena A gente atende mais voos E aí depois começamos A atender a qualidade de voo Abriu mais uma Ó Vamos subir aqui Fazer mais um pra cá Ponte de embarque O que tá acontecendo aqui? Qual é o problema dessa vez? Um veículo não pode Chegar Tá aí Como é que não pode Chegar O que é que eu falo? Isso aqui são certos bugs Né? Tá aí, né? Como é que não consegue chegar? Chegar Vou puxar mais uma pista Aqui assim Talvez ajude Isso aí Ah, você viu que ele veio aqui Deu um pau e Na hora de virar aqui Sinceramente Já sei Já sei Já sei do que ele tá falando Ele tá falando Não é daquilo ali É isso aqui, ó É isso aqui que ele tá reclamando Que não tem um carro Pra andar aqui Esse aqui a gente também Vamos dar um upgrade aqui Ponte de embarque Conecta aqui Aí, vai, sumiu Olha lá Viu? Nossa Olha isso Uma galera Muita gente esperando Vou colocar aqui Muita gente O que é isso? 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 Ele já conectou e esse que ainda está fazendo. Agente de rampa. Imagine aí que está faltando. Construindo aqui ainda. Clique de ver um bonito, caminhão esteira faltando, caminhão de bagagem faltando, caminhão escada, caminhão esteira, caminhão esteira, 5, reboque, e a gente pode colocar por aqui um novo depósito, acho que este depósito aqui também está cheio, canal 16 vagas, liberamos o que está rolando aqui, reabastecendo e descarregando bagagens, para atrasar este voo por causa dos carrinhos, e aqui em baixo temos os carrinhos aqui, e a gente pode passar aqui por baixo também. aqui vamos subir, e aqui a gente faz uma, e aqui a gente faz uma, e aqui a gente faz uma, não, é o contrário. Isso, pronto. A gente vai aqui com as graves e coloca uma fence. Será que ele vai ter que quebrar de todo jeito não é? Pronto. O que está faltando aqui? Oficial de segurança. Agente de serviço do passageiro. E agente de rampa precisa de mais nove. Agente de serviço do passageiro. Agente de rampa, mais um. Nossa, mil passageiros. Não. Vamos, vamos ver. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Tá, entendi. O funcionário está falando que ele não consegue chegar ali. Que não tem uma rota para chegar ali. Aqui a gente tem a questão da pista. É, não tem, não tem porque não ter acesso aqui. Porque ele tem como ir por debaixo da... Por aqui, por debaixo. Eu vou colocar uma porta aqui. Hum, peraí. Deixa eu fazer um negócio então. Vou colocar uma porta aqui. É, ó. E... E... E aqui, ó. Por baixo, eu vou montar uma passagem também. A gente consegue, aqui por baixo, fazer a pista para as pessoas andarem. A gente consegue, aqui por baixo, fazer a pista para as pessoas andarem. E aí, ó. E aí, ó. Consegue. E aí, ó. E aí, ó. Deixa eu ver. Se eu consigo abrir uma porta aqui sem precisar de um terminal. Olha a quantidade de gente que está trafegando aqui. Esse continua tendo problema não, aparentemente não. Olha, aqui ó. Caminhão de combustível, jet, faltando. E aqui? Tem voo atrasado. E aqui o voo atrasado eu estou mandando embora. Eu acho que esses voos atrasados aqui tem a ver com combustível. Olha só isso aqui. Olha só isso. Eu vi isso. Entra um avião e sai outro Olha a quantidade de gente aqui O zelador Bom, então pra gente encerrar O nosso episódio aqui, o que a gente vai fazer? Permissão de dejeiro já fizemos, limpeza de cabine já fizemos E serviço de refeições Só que Tem depósito de combustíveis e caminhões de combustível Maverick, que são os caminhões grandes Então Vamos colocar esses caminhões aqui E para o próximo episódio A gente tem bastante espaço ainda Para prover serviço Nós estamos com 300 mil Relatório econômico Nós fizemos 670 mil Tomamos uma multa E aqui 1.700 passageiros 107 voos Bom, é isso aí galera A gente se vê Um grande abraço Até mais